O próprio Bolsonaro, hoje, reagiu a uma manifestação do Flavidino e tentando colocar em dúvida aquela versão, daquela reunião do Ministério da Justiça. Então, ele próprio comentou. O que significa é que os bolsonaristas, eles perseguem o Flavidino por conta da ação dele no 8 de janeiro. Certeza isso. Porque impediu o golpe. Ali tinha uma trama feita para enfraquecer o governo do Lula e, tendo oportunidade, dar o golpe. O Bolsonaro, ele fez um comentário na rede social do tipo, publicou a matéria do Estadão, que é uma matéria, a cobertura do Estadão tem feito uma matéria enviesada, eu vou explicar porquê. Mas ele fez ali uma... publicou a matéria do Estadão e disse, olha, culpem o Bozo e o sistema faz o resto. Como se o sistema tivesse alguma ligação com tráfico, com... ele quis dizer isso, que ele é fora, que ele seria fora do sistema. E a fake news que foi publicada é a seguinte. O que aconteceu no Ministério da Justiça? Aconteceu uma reunião. Essa reunião podia ter sido evitada. Ela teve ali problemas. Eu vou dizer também porquê teve esse problema. Mas foi uma reunião que não teve a participação do Flávio Dino, o conhecimento do Flávio Dino. E aí o Flávio Dino disse, olha, eu não conheço a senhora Luciane Barbosa. Que a Luciane Barbosa, ela é uma mulher que é casada com o chefe, apontado como chefe do Comando Vermelho, no Amazonas, que é o Clemilson dos Santos Farias Tio Patinhas. A própria Luciane, ela foi condenada em segunda instância, foi absolvida em primeira e condenada em segunda, por lavagem de dinheiro, mas não tem condenação em definitivo, e recorre para o Comando Vermelho. E ela é presidente, tem uma ONG chamada Liberdade do Amazonas, o que é um direito dela. Aí o que aconteceu? Isso que a gente precisa entender, e aí houve o erro. Mas primeiro da Luciane, para a gente terminar, da Luciane Barbosa, o Flávio Dino não conheço, nunca vi, não tem nada disso. Aí o que acontece? Os bolsonaristas começaram a divulgar uma foto de uma mulher parecida com a Luciane Barbosa, uma loira, tá? Então se essa foto, se você quiser, eu mandei uma foto para você, Sarah, se você quiser, da reunião, que não é nem do Flávio Dino, tem a reunião do Elias Vaz, que é o secretário nacional de assunto legislativo. Tem aquela foto, eu mandei, se você publicada, eu vou mostrar quem é ela, e depois a gente vai mostrar a foto da humorista, tá? Então tem aqui, essa mulher de camisa branca e calça preta, que está do lado do secretário, tá? Ela está de blusa branca, tá? Essa daí. Ela é a Luciane Barbosa. E aí o Flávio Dino, olha, ele disse, eu não conheço, então eu não sei, eu não conheço essa pessoa, essa reunião não foi feita sem meu conhecimento, não foi no meu gabinete, o secretário de Teleconomia para fazer a reunião, inclusive o secretário já explicou por que ela participou dessa reunião. Mas vamos lá. Aí os bolsonaristas então divulgaram, disseram, ah, o Flávio Dino mentiu, ele conhece sim a Luciane, é inclusive fã dela, da chamada Dama do Tráfico, que nem sei se é Dama do Tráfico, mas tem essa condenação efetiva por lavagem de dinheiro. Aí quem é, se você puder colocar a foto, a gente não vai colocar o vídeo porque pode ter direitos, né? Mas é a humorista Vi Álvares, que é uma humorista popular, a Sarah conhece muito melhor do que eu, eu conheci agora, mas isso aqui é popular, engraçado, essa mulher aí. E publicaram uma fake news, a foto do Flávio Dino, ela inclusive fez um vídeo e publicou a foto do Flávio Dino com ela e o Fernando Holliday, que é um vereador ligado ao MBL, bolsonarista, ele disse que era a Luciane Vaz, era a humorista, era a Luciane Vaz, a Luciane Vaz não, a Luciane Barbosa, perdão, são muitos nomes aqui, a Luciane Barbosa. Então a Luciane Barbosa, ele confundiu, ele atribuiu o que diz a Vi Álvares, eu vou processar esse cara, que história é essa? Me associar, associar a minha imagem a uma traficante, não tem nada de, ou posta traficante, porque não tem condenação por tráfico, casada com o chefe do tráfico e uma condenação por lavagem de dinheiro. Bom, mas enfim, e o próprio Flávio Dino depois se manifestou dizendo, eu vou processar os autores dessa mentira e tem que fazer isso, porque eles elegeram o Flávio Bolsonaro e eles estão fazendo campanha em cima de uma matéria torta do Estadão. Há um problema na reunião, vamos falar primeiro do problema. como começa o problema? O secretário, Elias Vaz, secretário da Associação Legislativa, ele admitiu que pode ter havido um erro e lamentou por ter ocorrido esse encontro porque o Ministério da Justiça não checou a procedência de todas as pessoas que participaram da reunião. Mas o que acontece? Como é que ocorreu a reunião? Ocorreu porque uma ex-deputada, que é Janira Rocha, ela foi deputada pelo PSOL em 2010 e elegeu, e ela é uma advogada criminalista e ela é vice-presidente de uma comissão de direitos dos presos da Associação Nacional de Advogados Criminalistas, a ANACEN. Significa o quê? Que a Janira Rocha tem autoridade, legitimidade para pleitear uma reunião, não é nem com o ministro, com o secretário de Assuntos Legislativos e depois houve uma reunião com o secretário de Assuntos Penais. Por quê? Porque a Luciane, a essa Luciane, casada com o traficante, Luciane Barbosa, como presidente da ONG de Verdade, ela entrou na reunião junto com a Janira. Então, é claro que a Janira cometeu um erro grave, porque levou uma pessoa que ela sabia que tinha problemas e tinha uma condenação. E o secretário recebeu, tirou a foto. E é claro que essa reunião tem um problema, porque na reunião o assunto principal eram duas mulheres que tiveram filhos, isso é assunto grave, vítimas de crimes graves, homicídio, e que a polícia não estava investigando direito, não está investigando direito. Um caso é do Piauí, outro caso é de São Paulo, e não faz um caso de estupro, estupro com morte de uma jovem. E no outro caso, é um caso de um possível homicídio, que foi transformado em suicídio para proteger algumas pessoas. Então, são assuntos relevantes, mas aí entra essa mulher que é dessa ONG, que tem essa condenação por lavagem de dinheiro, e que faz reclamações sobre o sistema penal. Bom, até aí, a Janeira não tem problema nenhum. Ela tem problema de ter levado a esta mulher. Mas aí o Estadão está fazendo uma matéria dizendo qual o Ministério da Justiça se posicionou dizendo, a própria Secretaria, nós não tínhamos condição, a Luciana não foi ela que reivindicou a audiência. Ela veio junto com outra pessoa que reivindicou a audiência, pediu a audiência que é a Janeira Rocha. Foi a ex-deputada, diretora da Anacrim. Por ela, então, tem legitimidade para fazer reunião. Mas aí, o Estadão faz a matéria porque essa cobertura enviesada, torta, para atingir o Dino, dizendo, não, o Ministério da Justiça tinha que saber, tinha condição de saber, porque a própria, e é grave, eles fazem uma acusação, a própria Janeira Rocha, foi deputada, estadual, que é da Anacrim, ela é ligada ao Comando Vermelho. Olha que acusação séria que o Estadão está fazendo. Para quê? Porque no fundo não é para atingir a Janeira, é para tentar atingir o Flávio Dino. Essa é a história. Só que a Janeira, você pode reclamar que ela errou de levar essa Luciane e que o que ela fez com o secretário, ela expôs com o secretário, não é nem o Dino, o Dino nem sabia dessa reunião, ela expôs ao levar, mas você não pode dizer que ela seja ligada ao Comando Vermelho. Por quê? Qual é a informação que o Estadão publica para sustentar essa acusação? Olha, ela recebeu pagamentos de uma pessoa que é contador, seria contador do Comando Vermelho. Se ela é advogada e ela atua na área como criminalista, é natural que por algum serviço que ela preste, ela receba dinheiro, se é que esse cara é tesoureiro do Comando Vermelho, mas que ela receba dinheiro de alguém que tem algum tipo de ligação com o Comando Vermelho ou que tenha ligação com milícia ou que tenha ligação com o PCC. Isso é natural, os caras cometem crime e contratam advogados e pagam. Então, isso não dá ao Estadão a liberdade da visão jornalística de considerar a ex-deputada que é diretora da Anacrim, Janeira Rocha, ligada ao Comando Vermelho. Mas, de novo, o que o Estadão está fazendo é uma campanha. Entrou numa informação, recebeu uma informação que é uma nota. Nota sem importância. Olha, tem um secretário do Dino que recebeu numa audiência, estava numa audiência, o Anacrim foi condenado por lavagem de dinheiro. É uma notícia. Agora, tentando fazer um escândalo gigantesco que sempre colocam a reunião foi no Ministério da Justiça do Flávio Dino. Vocês colocam aí para que um Fernando Holliday da vida, pessoas desonestas, ataquem o Flávio Dino para criar um caso. Assim como lá atrás criaram o caso, por exemplo, do Pit Gay, que começa com uma história que tem, existe um, não é um fundo de verdade, existe uma ação, só que essa ação não é explicada direito. É uma ação que aí você começa a dizer que uma cartilha que seria usada no Ministério da Saúde seria, na verdade, material de educação, quem, na verdade, o Fernando Haddad distribuiria cartilhas, naquela ocasião, essa era a acusação, seria o Kit Gay para ensinar aos alunos, enfim, porque era uma maneira segura de fazer sexo ou algo assim que era, seria o Kit Gay que era do Ministério da Saúde e nem do Ministério da Saúde esse material foi distribuído, mas foi um material que levado para o Ministério da Saúde para que fosse distribuído para que, numa política de prevenção de AIDS, sobretudo. E aí... Eles pegam sempre uma história verdadeira, a partir daí criam uma fantasia. É isso mesmo. 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 É isso mesmo.